Olá, boa tarde. Acompanhe a partir de agora a transmissão da 15ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Sessão realizada no dia 14 de maio. Acompanhe a partir de agora a transmissão da 15ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Acompanhe a partir de agora a transmissão da 15ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Protocolo TC 04-227-2014, solicitação enviada pelo senhor Ricardo Azevedo Favarato, prefeito municipal de Montanha, requerendo dilação do prazo para entrega de prestação de conta anual referente ao exercício de 2013, devido mudanças ocorridas na contabilidade pública. Esse tribunal já deferiu os municípios de Nova Venécia, Cachoeiro, Venda Nova, Alegre e Mimoso, e diante do exposto, defero a prorrogação de prazo solicitada, estabelecendo mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos, devendo o interessado ser cientificado do teor desta decisão, preferencialmente por meio digital. O seguinte, em protocolo 04-101-2014, do prefeito de Irupi, senhor Carlos Henrique Emerick Storck, requerendo também dilação de prazo para entrega de prestação de conta anual referente a 2013, alegando as mesmas dificuldades devido às mudanças ocorridas na contabilidade pública e pelos motivos expostos no processo TC 04-227-2014, também defiro a prorrogação de prazo solicitado, estabelecendo mais 30 dias para a conclusão dos prazos, devendo o interessado ser cientificado do teor dessa decisão, preferencialmente por meio digital. E o protocolo TC 04-228, solicitação do presidente da Câmara Municipal de Montanha, senhor Antônio José Carrara, também requerendo dilação de prazo para entrega da prestação de contas, alegando as mesmas dificuldades em razão das mudanças da contabilidade pública e, diante do exposto, também defiro a prorrogação, estabelecendo mais 30 dias para a conclusão dos prazos, devendo o interessado ser cientificado do teor desta decisão, preferencialmente por meio digital. Devolvo a palavra à vossa excelência. Senhor presidente. Paralgo com o conselheiro substituto, Eduardo Pérez. Senhor presidente, eu havia marcado uma retificação, procedimento de retificação no olho esquerdo hoje, por isso não foi incluído nenhum processo na pauta, mas aí o procedimento acabou sendo adiado para a próxima semana e, em função disso, eu gostaria de autorização para a inclusão em pauta. São alguns processos, conforme foram distribuídos aos conselheiros, todos eles de pessoal e não há discordância entre a área técnica e o ministério público e todos pelo registro. A segunda coisa trata-se do processo 32, 73 e 2003, Instituto de Previdência de Rio Novo do Sul, uma aposentadoria de Cecília Fidelis de Souza e eu queria fazer uma retificação, ao invés de registro, pela retirada de pauta. É só, senhor presidente. Atendido, senhor conselheiro. Decisão monocrática, decidi pela citação no par de 30 dias ao senhor Alexandre da Silva Peçanha, processo TC 2882-2013, pressão com as anuais do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Rio Novo do Sul, exercício de 2012. Comunicação de Dirigência, para de 20 dias, ao senhor Edson de Oliveira Timóteo, processo TC 2890-2010, pressão com as anuais do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Rio Novo do Sul, devolução de processos, não tem, medidas cautelares também não temos, leitura de acórdãos e pareceres. Palavra do conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Iniciar com a leitura do acórdão 148-2014, processo TC 3055-2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Fundo Municipal de Saúde de Apiacar, contas regulares, quitação, arquivamento. E acórdão TC 243-2014, processo TC 3347-2013, é uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Fundo Municipal de Saúde Laranja da Terra, contas regulares, quitação, arquivamento. É só, presidente. Palavra do conselheiro Sérgio Borges. Presidente, Acórdão TC 186-2014, processo TC 1937-2012, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, prestação de contas exercício 2011, prestação de contas anual, responsável, Silvia Regina Barreto Tavares, prestação de contas exercício 2011, contas regulares com ressalva, quitação, arquivar. Acórdão TC 019-2014, Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, responsável Cláudia Martins Bastos, relatório resumido de execução orçamentária, período terceiro bimestre de 2013, saneamento da omissão, arquivar. É só, presidente. Acórdão TC 245-2014, processo TC 32-1992, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, CDV, prestação de contas anual, exercício 2011, regular, quitação, arquivar. Julgamento do processo em pauta, palavra para o conselheiro, Sérgio Budiv. Também, presidente, inicio relatando o processo 2761-2013. Trata-se de uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer misterial, da lava do eminente procurador doutor Juan Carlos Gomes de Oliveira, votando como contas regulares, dando a devida quitação, posterior ao arquivamento. Não há divergência. Processo a seguir, 33-67-2013, uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Fundo Municipal de Saúde João Neiva, esse processo vem a plenária em função de uma divergência meramente processual. A área técnica propôs a citação dos ordenadores de despesas e também, de forma equivocada, a citação do atual gestor para apresentar a documentação. A divergência é que eu faça a citação 30 dias dos gestores e notificação, 30 dias para apresentação de documento do atual gestor. Não cita o atual gestor, porque ele não é parte integrante do processo, apenas notifica. que é uma divergência básica e, mais em face disso, devolvo a palavra à excelência. Como há divergência, como voto o conselheiro Sérgio Borges, como relator. Está bem com o relator. Prossiga, senhor relator. Por último, processo 26-85-2012, a prestação de contas anual de 2016-2011 da Projetura Municipal de Vagem Alta. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial, da Lava do Eminente Procurador, Dr. Luciano Vieira, votando pela emissão de parecer prévio pela aprovação e posterior arquivamento. É só, senhor presidente. Conselheiro Sérgio Abudim, relatou os seguintes processos. 27-01-2013, regular arquitação. Processo 33-37-2013, citação e notificação. Processo 26-85-2012, aprovação. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Processo 30-99-2013, procedência exército, Escola de Serviço do Espírito Santo, prestação de contas anual 2012, responsável, Maria Luíza dos Santos Veloso. Acompanhando o entendimento da área técnica do MP de contas, voto no sentido de que a Segredo Tribunal julgue irregulares as contas da senhora Maria Luíza dos Santos Veloso, diretora-presidente, frente à Escola de Serviço Público do Espírito Santo, Exesp. No exercício 2012, na forma, no inciso 1, artigo 84 da Lei Complementar, TC 621-2012, dando quitação responsável no termo do artigo 85, do mesmo diploma legal. Com fulcro, no artigo 1º, inciso 36 da Lei Complementar 621-2012, seja expedida a recomendação ao atual gestor da Exesp, para que nos próximos exercícios, caso seja novamente utilizada a técnica de mecanismo de descentralização da execução orçamentária, destaque citado no item 3.1 do RTC, seja enviado na prestação de contas anual, o documento autorizativo, convênio ou congênere, de acordo com a previsão legal citada naquele item, ou seja, Lei nº 9.680-2011, processo 79-10-2013, representação em face da Prefeitura de Santa Leopoldina, pregão presencial 064-2013, que tem por objeto a questão de um veículo zero quilômetro, tipo caminhão compactador, coletor, com capacidade de 6 metros cúbicos de resíduos sólidos, item 1, do edital, datado de 4 de 10 de 2013. A insurgência do representante tem por fundamento especificamente o previsto no anexo 1 daquele ato convocatório, especificações do objeto e demais condições, especificações mínimas, quando estabelecido que aquele veículo deverá possuir cabine com estrutura e revestimento em aço. Segue o voto do relator folha 66-69, decisão TC 663-2013, folha 70-71, dando por seu conhecimento e com base no artigo 306 das resoluções e seguintes da resolução 261-2013, pelo indeferimento da concessão da medida cautelar. editado a manifestação técnica MTP 43-2014, do Núcleo de Cautolares, folha 92-96, veio opinar pelo indeferimento do pedido constante da representação, face não comprovação da violação ao direito de participação igualitária, no pregão presencial 64-2013, remetendo os autos ao NEC. As folhas 98-104, consta a instrução técnica conclusiva 1076-2014, do NEC, o qual após tecer consistentes argumentos acerca da possibilidade da exigência constante no edital, de que o caminhão coletor compactador tenha cabine estampada em aço, conclui que tal exigência não cerceia a participação dos interessados. artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, lei 866-93, opina pela improcedência da representação consciência ao representante da decisão adotada. O MP de contas, por meio do parecer PPJC 845-2014, manifesta-se de acordo com a área técnica, pugnando pela improcedência, face ao exposto, considerando a regularidade do procedimento de citatório e com fundamento no opinamento técnico contido na ITC 1076-2014, do NEC, e parecer do MP, PPJC 845-2014, o qual adoto com razão de decidir, voto pela improcedência do presente representação diante do preceituado nos artigos 95, inciso 1 e 99, parágrafo 2º, da lei complementar 621-2012, adotadas as seguintes cautelas. Ciência ao representante Drodeski Indústria e Comércio Limitada, com sede na rua Heliópolis 0304, bairro Cobilândia e Vila Velha, de acordo do teor do acórdão a ser proferido nos termos do artigo 307, parágrafo 7º da resolução 261-2013. Ciência aos representados, Romero Luiz Andrinja e Leomar Laurete, prefeito municipal e pregoeiro, respectivamente, na forma do artigo 358, inciso 3 da resolução TC 261-2013. Processo 1580-2011, Apenso 3.104-2011, Câmara Municipal de Bom Jesus, do Norte. Assunto Prestação de Conta Anual, exercício 2010. Responsáveis, Cloílson, Matiélio Pedrosa, Sebastião Valim Carvalho e Josias de Oliveira Miranda. Senhor presidente, senhores conselheiros, Os presentes autos tratam de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Bom Jesus, no exercício 2010. Esse processo é de competência dessa segunda Câmara. Ocorre que já teve seu julgamento iniciado no plenário dessa corte, antes da instalação das câmaras, tendo, inclusive, o voto de relatoria já proferido pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez e voto de vista no conselheiro Rodrigo Chamon. Trazidas essas informações, submeto a apreciação dessa Câmara. O disposto do parágrafo 3º, artigo 16 do regimento interno, ou seja, submeter ao plenário o presente processo. Parágrafo 3º, os assuntos de competência da Câmara poderão ser submetidos ao plenário por deliberação da Câmara em acolhimento à proposta de conselheiro ou de membro do Ministério por junto ao Tribunal, sempre que a relevância da matéria assim o recomendar. Passa a palavra a vossa excelência. Entendido, né? É caminhar para... Uma vez que já se iniciou o julgamento lá, inclusive tem um voto de vista de membro da outra Câmara, não há outra alternativa a não ser, porque senão podemos ter quatro ao invés de um número ímpar, então não é possível, é obrigado, não tem alternativa a não ser levar ao plenário a continuidade do julgamento. Parabenizo o relator. Por si, conselheiro. Processo 4, 2014, Tribunal de Contas do Estado, assunto RRO, Prefeitura de Bitirama, responsável Javan de Oliveira Silva, acompanhando a área técnica e o MP de Contas, voto pelo arquivamento dos autos, tendo em vista exaurimento do objeto, conforme preceitou o artigo 330, inciso 4, da resolução TC 261-2013, visto que o responsável enviou os dados da omissão. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Bosch, relator dos processos 3099-2013, regulares, quitação e recomendação. Processo 7910-2013, procedência da ciência. Processo 1580-2011, submeter ao plenário. Processo 04-2014, arquivar. Vou relatar os processos de minha relatoria. Processo 5899-2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, instauração e tomada de conta especial. Trato os presentes autos de tomada de conta especial instaurada por meio de decreto 2258-2013, de 3 de setembro de 2013, cópia acostada às folhas 2 e 3, para apurar fatos irresponsáveis relacionados ao contrato nº 60A-2011 e seus respectivos aditivos encaminhados pela senhora Maria Albertina, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. O prazo para a conclusão da referida e tomada de conta especial venceu em 1 de 10 de 2013. Porém, sem que o documento algum fosse enviado a esta cor de contas, conforme informações as folhas 10 e 11, a responsável foi notificada para que no prazo de 10 dias encaminhasse os autos da tomada de conta especial nº 903 a este Tribunal de Contas ou comunicasse a sua dispensa nos termos da Instrução Normativa 08-2008. Em resposta ao termo de notificação, interessada encaminhou a documentação forem 1718, dando ciência por meio de decreto nº 2008-2013 de prorrogação de 60 dias do prazo para a conclusão da referida e tomada de conta especial. Entretanto, servindo informações do número de controle de documentos, nenhuma documentação foi protocolizada pela Prefeitura de Rio Novo do Sul no sistema de controle de documentos. Renovei a notificação da senhora Maria Albertina, reiterando os termos da DSM-89-2013. Em resposta responsável, encaminhou o ofício informando-se sobre nova prolongação de 60 dias para a conclusão da tomada de conta através do novo decreto nº 274-29 de 11 de 2013. Novamente, o NCD encaminhou o feito a este gabinete de acordo com as informações da Secretaria de Geração de Sessões confirmando que o prazo para o cumprimento da decisão monocrática preliminar venha ser em 3 de 2 de 2014. Decido, face ao exposto, tendo em vista o não atendimento às decisões monocráticas preliminares 890-2013 e 1061-2013. Notificações. Após prorrogação do prazo por 60 dias por duas vezes para a conclusão e posterior encaminhamento da tomada de conta, voto com mais no inciso 4, artigo 135 da lei 621-2012. Pela aplicação de multa à senhora Maria Albertina, no valor de R$ 3 mil, correspondente ao percentual de 3% estabelecido no inciso 4 do artigo do regimento interno. Voto ainda pela renovação da notificação. A responsável para no prazo de 20 dias encaminhar a esta cor de conta do processo de tomar de contas número 903 instaurado pelo decreto 254-2013 sob pena de culminação de nova multa conforme disposto da lei orgânica desse tribunal. processo 4618-09 eu vou retirar de pauta. Processo 1635-2013 Prefeitura Municipal do Mundo do Sul tomada de conta especial convênio 002-2007 Prefeita Flávia Roberta Cisne de Novaes tratos presentes ao de tomada de conta especial instaurada por iniciativa do então Prefeito Municipal do Mundo do Sul Sr. Anjo Aguassoni Jr. por meio do decreto 074-2012 de 27 de novembro de 2012 visando a apuração de suposta irregularidade relacionada ao convênio 002-2007 firmado dentro do município de Mundo do Sul e o Hospital Apóstomo Pedro. Com base no artigo da instituição normativa 08-2008 havendo a necessidade do retorno dos autos à origem para sua complementação determinei a notificação da Sra. Flávia Roberta Cisne atual Prefeita Municipal do Mundo do Sul para que no prazo de 90 dias procedesse a complementação da presente tomada de conta especial nos termos da manifestação da 5ª Controladoria Técnica. A interessada encaminhou a documentação solicitando a prorrogação do prazo para devido a conclusão dos trabalhos referidos a tomada de contas o que foi definido por mais 90 dias através da decisão monocrática nº 922-2003 da tarde 22 de outubro de 2013 decido faça o exposto tendo em vista o não atendimento ao termo de notificação nº 18-12-2013 após a prorrogação do prazo de 90 dias para a conclusão do tomada de contas em questão voto com base no inciso 4 da lei 621-2012 do artigo 389 do regimento interno pela aplicação de multa a senhora Flávia Roberta Cisem atual prefeito municipal de Mimundo do Sul no valor de 3 mil reais correspondência ao percentual de 3% estabelecido no inciso 4 artigo 389 do regimento voto ainda pela renovação da notificação a responsável no prazo de 20 dias em caminho a conclusão da tomada de contas especial instaurada pelo decreto nº 74-2014 sobre pena de culminação aplicação de nova multa palavra com o conceito um momentinho que relatei os seguintes processos 5,899-2013 aplicação de multa e reiterar renovação de notificação processo 46-18-2009 eu retirei de pauta e o processo 16-35-2013 aplicação de multa e renovação de notificação palavra com o conselheiro de substituto João Luiz senhor presidente senhoras e senhores relatei os seguintes processos de pessoal admissões no tribunal de justiça do estado do Espírito Santo todos com proposta de registro as admissões de Andressa Oliveira José Roberto Figueiredo Tostes Wellington Martins Figueiredo Weber Andrade de Oliveira Clarissa Gontígio Dessoni Felsk Kelbert Alves Cavaleiro Oliveira Lorena Rossoni Nogueira Denise Oliveira Matos Michel Michel de César Michel Saura Félix da Silva Fábio Santana Vieira Simone Silva Mariatti Thiago Lessa de Oliveira Garcia Andressa da Penha Souza de Oliveira Rony dos Santos Willer Tavares Alves Vinícius Tavares Assis Pablo Alves Borges Felipe dos Santos Xavier Gênesis Pereira Lopes da Silva Davi Sudré de Andrade Érica Martins de Almeida Jaqueline Malacarne Mendonça Ana Paula Abrito Moser Almir Ferreira Damasceno Júnior Bárbara Rosalém Silva Ana Cândida Ferreira Fiqueiredo Felipe César Estanzani Fonseca Leonardo Loureiro Rossi Marcela Guimarães Silveira Costa Ricardo Varnier Ballarini Roniele Brando Bruno Xavier Parreira Mirella Lotério Siqueira Mariana da Silva Lima Iana Cristina Chaves Kellen Rigoni Bortolotti Luzete Fernandes Matos Santos Mariana Furlan Barbosa Mariana Massafeira Mishima Ludmila Altoia Gomes Tiago Knup Francisco Dalcol Bride Flávia Regina Castro da Silva de Lima Rafael Miranda Trindade Welton Calegari Léo Pimentel Orlande Leandro Junqueira Freire Laís Alves Desculpe Laís Lima Alves Luciana Barcelos Quinamo Diogo Fonseca Tavares Raquel Raposo Gomes Juliana Fujita de Figueiredo Juliana Broto Marangoni Juliana Carrareto Favarato Eduardo Veiga Vidal Alexandre Barbosa Coutinho Flávia Marquesi Góes Batista Fernanda Sabaini Dalmácio Fernanda Lisboa Borgo Ferreguete Marina Lopes Gomes Marina Gerlin Santos Maquena Marquesi Frederico dos Santos Máximo Leonardo Bruno Barbosa Carneiro e Bruno Garcia Barroso Os processos seguintes Trato de Aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São José do Calçado Aposentadoria de Aurelio Nunes de Carvalho Neto Registro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior interessados Lauro Machado Pereira Nelci Nery Orlete Cátia Eringer do Rosário Celso Neves Bandeira do Instituto de Previdência do Servidor do Município Linhares Aposentadoria de Valdemiro Stieg Registro da Prefeitura Municipal de Viana Aposentadorias pelo Registro Interessados Renauro Maria dos Santos Assunção e de Cecília Gama Morim do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Aposentadorias todas pelo Registro Interessados Maria Helena Nascimento Rosa Maria Inácia da Silva Oliveira Eli Pinheiro Zilba Monteserrar Batista Maria Leonor dos Reis José Ivanilda Ramiro da Silva Anofre Aguilar Léa Maria Cardoso Merril Marinalda do Rosário Souza Dagmar Sampaio Torquato Jussara de Fátima Medeiros Evaristo Regina Glória Pedrini Ivanete Luísa Batista de Oliveira Instituto de Previdência dos Servidores da Serra Aposentadorias também pelo Registro Interessados Vânia Fraga Gonçalves Maria das Dores Alves Carvalho Anelita Afonso de Almeida Rosemary Mota Colodete Maria Auxiliadora Santos Nira Lúcia Feu Ribeiro e Regina Célia Gomes Pimentel Na Prefeitura Municipal de Alegre Aposentadorias pelo Registro Interessados Eli Gomes Balahum Tomás de Souza e Antenor José dos Santos Na Prefeitura Municipal de Aracruz Aposentadoria de Benedita Maria Loyola Reale Registro No Instituto de Previdência do Servidor do Município Ligares Pensões Interessados Todos pelo Registro Interessados Ivone Rígios Chegue Outro e Hélio Alves da Cunha No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vila Velha Pensão de Cecília Velta em Nunes Registro No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vargem Alta Pensão de Alice Dias de Oliveira Registro Tornando parcialmente subsistente decisão anterior No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Viana Pensão de Geraldo Manuel Assunção e outro Registro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Reserva Remunerada Todas pelo Registro Interessados Heraldo José Sobreira Bravo Sebastião Antônio Gonçalves Wilson de Oliveira João Fidelis Meneghel Daniel Souza de Araújo e Rubens Pereira Castro Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado Reforma de Carlos Alberto Nunes Registro É só Proclamo o resultado da forma relatada pelo Conselho Substituto João Luiz Palavra Conselho Substituto Eduardo Pérez Sr. Sr. Presidente Srs. Conselheiros Sr. Presidente do Ministério Público Processos incluídos em pauta Todos do Instituto de Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo IASES Todos pela admissão de pessoal e todos pelo registro de Zena Lopes Pinto Avara Elciara Reis Matias Isabel Eliane Zucoloto Jorge Eduardo Francisco Nunes Rafaela Silva Lima Fuentes Josiane Martins Cardoso Neuziane Rocha de Carvalho Céline Roberto Calatrone do Carmo Tereza Raquel Borges de Miranda Vanusa Ferreira Gomes Aline Lunes Pereira Rosilene Lameira dos Santos Andréia Cristina de Oliveira Thaís Barbosa Medeiros Rosilene Lameira dos Santos é sócio presidente Procamos o resultado na forma relatada pelo Conselho de Substituto Eduardo Pérez Nada mais haverá tratar vou declarar encerrada a presente sessão antes porém convoco para a próxima que será ordinária ser realizada dia 21 de maio quarta-feira hora regimental boa tarde a todos no Kolleginnen vamos vamos t a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto